Seu motorista de aplicativo foi morto quando realizava uma entrega, entrega de roupas, viu gente? No bairro Santa Rosa de Lima, na Zona Norte, aqui em Porto Alegre. Quem tem mais detalhes sobre o caso ao vivo, é ele. Que saudade estava de você, você não imagina. Ah gente, eu sou assim, eu falo mesmo, né? Não vou esconder sentimento? Além de ser um grande repórter, um baita de um profissional, um amigo que estava fazendo falta no nosso dia a dia. E tem uma outra pessoa que vinha chorando todo dia a trabalhar também, que eu não vou falar, que é a Gabi Dias, que é a editora-chefe, que é a futura esposa do nosso Eduardo Carvalho. Olha, que você seja muito bem-vindo de volta das férias. Você sempre, você sempre, você fez e sempre fará falta, viu Edu? Né? Prazer vê-lo aqui. Boa tarde, Eduardo Carvalho. Obrigado, Mota. Boa tarde para você e para todos. A Recíproca é verdadeira, viu? Muitas saudades aqui do Boa Tarde Rio Grande, de ti especialmente, da nossa querida editora-chefe, de todo mundo aqui da Band. Mas a gente volta, Mota, falando sobre uma notícia ruim aqui na capital, mais uma vítima da violência, dessa vez na Zona Norte, é o Guilherme Alves Horn, de 22 anos, motorista de aplicativo, ele que foi morto na tarde de ontem, final da tarde de ontem. Essa imagem que a gente mostra agora, ao vivo, é do veículo, o Renault Kwid branco utilizado por ele, enquanto fazia uma entrega. Na Zona Norte, como eu falei, na Rua Alcântara, é o bairro Santa Rosa de Lima. É próximo ali ao bairro Rubemberta, também próximo da cidade vizinha, a cidade de Alvorada, Mota. Nessa imagem, ele aparece chegando nessa rua, ia fazer uma entrega para uma loja de roupas. E a segunda imagem, já é o momento em que ele está voltando com uma velocidade maior, porque ele foi abordado por um criminoso, numa tentativa de assalto, tentou fugir, acelerou o veículo, mas foi atingido, infelizmente, por um disparo de arma de fogo e também acabou colidindo o veículo numa árvore, morreu no local. Aí a imagem da vítima, o Guilherme Alfredo Alves Horn, de 22 anos, ele que morreu nesse crime. Mota, a polícia já está investigando, por enquanto o criminoso ainda não foi localizado ou identificado, e o caso é tratado como um latrocínio. Importante destacar também que a polícia não encontrou o celular da vítima, por isso, justamente, o caso investigado como latrocínio, a polícia civil acredita que o celular tenha sido levado por esse criminoso, que agora está sendo procurado. Então, a investigação segue, está no começo, mas, infelizmente, mais uma vítima da violência só na norte de Porto Alegre, né, Mota? É, olha lá, de novo, aquela imagem do carro, quando ele está da esquerda para a direita, ele indo entregar roupa, entregar encomenda de roupas. Na volta, o carro... Olha o Guilherme aí, novo, né, gente? Oh, meu Deus do céu, 22 anos, aí ele está indo entregar a encomenda de roupas, ó. Na volta, o carro vai aparecer, mas, e foi um tiro só. Ô, Chiclé, me dá aquela imagem, quando eu falar, para, por favor, para. Não, não é essa daí, não. Também não é essa. Vamos ver aqui, ó. Espera aí, que tem uma outra imagem. Aí a imagem, ó. Está vendo aí, ó, perto da divisória, da parte da frente do carro, né, como é que chama essa parte aí, Felipe? Essa parte preta entre os vidros aí? A coluna, boa, Chiclé, a coluna. Pertinho da coluna, não tem um buraquinho branco, no vidro filmado? Foi um tiro só, gente, que transfixou o vidro, né, transfixou o banco, e atingiu ele pelas costas. Foi um disparo, um disparo só. Está vendo aí, ó, direitinho, o buraco da bala aí, ó, no vidro do carro, ó. Esse foi o tiro, porque ele tentou, ele acelerou e tentou fugir. E eu acho que ele continuou acelerando, né, continuou com o carro, depois ele foi perdendo as forças, perdendo as forças, acabou desmaiando, morreu no local, e acabou batendo o carro contra uma... Subiu, né, subiu o canteiro central aí, subiu a calçada, e acabou batendo, colidindo contra uma árvore. Esse é o buraco que eu estou falando, ó. Um tiro só, que acabou aí, ceifando a vida desse guri. É um guri, tem idade para ser meu filho, meu filho tem 21, Deus me perdoe. Olha aí, ó, que situação, gente. Guri de tudo, ó. 22 anos trabalhando com o Cuid, aí no transporte por aplicativo, e foi realizar uma entrega, né, porque também acontece, as entregas aí de encomenda, às vezes, né, esqueci celular, pede para o motorista ir buscar, aquela coisa toda. E aí ele tinha acabado de fazer a entrega, quando foi abordado por esse criminoso. Então, esse é o buraco da bala aí, né, Edu? Exatamente, Mota. Foi um disparo, como você mencionou, que acabou atingindo o Guilherme Alfredo Alves Horne, de 22 anos. Ele que faleceu na hora, morreu no local, colidiu ainda com essa árvore, que é aquela imagem parada das fotografias. Esse é o momento em que ele chega na rua Alcântara, na zona norte de Porto Alegre, e aí a imagem que ele volta, já em alta velocidade, tentando fugir desse criminoso, mas foi atingido pelo disparo de arma de fogo. A polícia está atrás desse caso, investiga como um possível latrocínio, por enquanto o criminoso ainda não foi identificado. Assim que a gente tiver qualquer atualização sobre essa história, a gente traz tudo aqui no Boa Tarde Rio Grande. Que tristeza, gente, que tristeza, né? Ô, meu Deus do céu, que tristeza. Tá certo? Edu, obrigado, hein? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Mota. A gente volta com mais informações. Tá certo. O grande Eduardo Carvalho. Ô, Gabi Dias! Oi, Alexandre. Tá feliz? Eu tô, mas tu tá me incomodando. Ah, eu tô... Ah, não vai ser grossa comigo. Cuidado com o tio do Instagram, hein? Né? Tá feliz... Hoje você tá mais... Tu prestou atenção que o Eduardo falou que tava com saudade especialmente de ti. Ih, vai bater crise de ciúme agora, é? Não, especialmente de ti, eu ia avisar. Ah, mas... Ô, 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 Gabi Dias, né? É... Ele falou isso por... Né? Porque ele... Nós somos amigos, tudo, mas... Você sabe que... você está lá naquele patamar inatingível... Ah, deve ser isso mesmo, né? No ranking do Eduardo Carvalho. Então, eu vi que hoje... Inclusive, eu cheguei e nem olhei pra cara dela porque eu falei não vou nem olhar porque ela vai tá babando assim de felicidade e tudo porque a volta do... Do... Né? Do homem amado, né? Coisa boa, né? É o amor. É o amor. Tá certo.